Aquele doce cavando aí Aquele do melhor é com o pessoal, né? O jeito que tem, a gente ir no salão com o pessoal Olha o que é isso Aí hoje ele... Não, eu só vou chegar naquele momento É pra cá, vai pra cá E a pressão dele Não, não tem pressão Então, a gente vai dar uma pressão Deu três Baixa que tá aqui E aí 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 E aí